Música Alci José de Vargas Cheuiste nasceu em Pelotas, mas viveu a maior parte da infância e adolescência em Alegrete. Formou-se em Medicina Veterinária pela URX, escrevendo, durante o curso, artigos, contos e poesias em jornais universitários. Diplomado em primeiro lugar em sua turma, conquistou uma bolsa de estudos para estudar em Paris. Segundo os críticos literários, Alci Xiuiste encontrou no romance histórico seu verdadeiro caminho na literatura brasileira. Sepete Araju, Romance dos Sete Povos das Missões e A Guerra dos Farrapos são algumas de suas principais obras. Eu tenho raízes profundas em Pelotas, porque é a família da minha mãe, Silva Tavares. Silva Tavares é uma família que já é mencionada a partir da Revolução Farroupilha. Quando eu escrevi esse livro, A Guerra dos Farrapos, eu digo, não preciso tomar partido, eu quero explicar o que aconteceu num romance histórico, começo, meio e fim. Mas acontece que quando chegou na Batalha do Seival, era o meu tataravô, ou tetravô, que perdeu a batalha para o general Antônio Neto. E a partir dali é que foi proclamada a República Rio-Grandense. Então, são coisas que eu não posso... Agora, como eu saí de Pelotas com quatro anos, meu pai era militar, foi transferido para Alegretes. Então, por isso que as minhas recordações de infância estão em Alegretes. Infância, adolescência, Alegretes marcou muito. Mas vejam, eu também tive convívio com o Mário Quintana, com o João da Cunha Vargas, que eram poetas, um de vertente de campo e outro de vertente mais de cidade. Mas os dois, uns poetas maravilhosos da época. Uma cidade que foi dirigida, que teve como prefeito Oswaldo Aranha. Então, teve muita... A escola Oswaldo Aranha, com o nome dele, que dizia que quando terminou de construir a escola, bom, agora tem que fazer uma cidade em volta dele. Até hoje é imensa aquela escola. E ali eu entrei no jardim de infância e saí para vir para a universidade. Eu me formei na escola de agronomia e veterinária, que era uma escola tradicional. Quando a gente fala nessa escola, diziam os mestres como Mozart Pereira Soares. Quer dizer, quando o Érico Veríssimo o convidou para prefaciar uma das edições mais maravilhosas do Tempo e o Vento, que foi ilustrada pelo Nelson Boeira Fedres, então ele convidou o professor Mozart, que era dez anos mais moço que ele. Então, convidou por quê? Porque o melhor ensaio sobre a obra de Érico Veríssimo foi escrito por um veterinário, Mozart Pereira Soares, da Escola de Agronomia e Veterinária, qual foi o diretor também. Por quê? Porque nunca houve uma escola para escritor. Se tu olhares aí, o Esclírio era médico e trabalhou muito tempo como médico, não é? O Assis Brasileiro é advogado, professor e tal. Todo mundo, todos nós temos. Meu pai era veterinário do Exército e se formavam e saíam como tenentes. E como a força motriz era o cavalo, e os oficiais montavam a cavalo, a tração animal de todo era feita, então tinha que ter os veterinários. Outra coisa que era maravilhosa eram as igrejas, que as pessoas não... Quer dizer, os alunos, os soldados, vinham servir, e ao mesmo tempo que aprendiam a arte da guerra, eu aprendi a arte da paz, que era a parte da agrícola. Eu, quando escrevi o meu primeiro livro para a criança, eu dizia que para escrever para a criança, a gente não pode ser criança. A gente tem que estar com os cabelos mais brancos, porque é muito mais difícil. A gente tem que ter um poder de síntese. A gente tem que... As verdades que nós colocamos têm que ser verdades que nós temos absoluta certeza, absoluta convicção, porque nós estamos colocando a semente em cima da terra. Então, quando eu escrevi a Caturrita Americana, foi o meu primeiro livro para a criança, eu dediquei para a infância, com todas as suas belezas, pessoas, gentes, bichos, toda a sua paisagem, e principalmente para Monteiro Lobato, porque quando ele morreu, eu chorei como se fosse uma pessoa da família. Na virada do século, fizeram muitas estatísticas. Uma delas foi convidar os escritores brasileiros para uma lista dos dez melhores romances escritos no Brasil até aquele momento. Eu fiz a minha lista e coloquei entre esses livros, romances, os doze trabalhos de Hércules e Monteiro Lobato. Aí o professor mandou-se, mas como é que eu não me lembrei, eu já mandei a minha lista, eu devia ter feito isso também. Por quê? Porque é um romance histórico. Com quem? Por que você gosta tanto de romance histórico? Porque eu aprendi a ler com Monteiro Lobato. A gente aprendeu a Grécia pelo Monteiro Lobato. Hércules. Hércules para nós é a Emília, o Visconde. A Emília chamava de Lelé o Hércules. Então, o Hércules é uma figura da mitologia grega impressionante. Quer dizer, quanto até nós usamos os termos, é o Hercúleo por forte, não é? E tantas outras coisas. Então, ele nos ensinou e eu tenho certeza que fui influenciado por ele, pelo meu pai, que também contava as histórias da história. Nós estamos com essa edição nova do Cepete Araju, que me honra muito, porque eu vivi um ano na Alemanha, eu tive aqui professores alemães na URGS, da nossa Faculdade de Agronomia e Veterinária, tinha um convênio com a Alemanha. Eu estava falando agora ainda, nós fizemos recentemente alguns lançamentos desse livro, inclusive no Instituto Goethe. E eu estava dizendo, mas por quê? A pessoa pode dizer assim, mas o que tem os índios, os guaranis de Cepete Araju com os imigrantes alemães? Uma das maiores riquezas do Brasil é a nossa etnia plurirracial. Não tem a menor dúvida. Um alemão me disse assim, o senhor não pode mais dizer que o Brasil foi descoberto por Cristóvão Coloco. Mas por quê? Porque o senhor acabou de nos dizer que quando Cabral, ele nem sabia bem, Cabral, é, Cabral, chegou ao Brasil em 1500, já existiu em território brasileiro um mínimo de 8 milhões de índios. Então o Brasil estava descoberto, porque chegou, e há quanto tempo esses índios estavam lá? Milhares de anos. Então, nós não podemos dizer, e eu desde aí eu digo a chegada de Cabral, nunca mais. Por educação não digo a invasão, mas... Qual é o meu instrumento de expressão? Eu falo, eu escrevo, a minha matéria-prima da minha arte são as palavras. Então o idioma português falado no Brasil, ele tem o mínimo, mínimo, estou sendo econômico, de 20% de palavras guaranistas. As pessoas dizem assim, ah, eu vou ali em Taquara. Ah, vai em Taquara. Se a palavra fosse em português, seria em bambu. Não é Taquara? Taquara é guarani. Não é? Ah, eu vou atravessar para Guaíba. Guaíba? A palavra guarani significa o seio das águas, o encontro das águas. Outro dia, uma aluna minha descobriu, me mostrou e eu adorei. Por que as mulheres botam, antigamente muito mais, as roupas lavadas no sol? Ela dizia assim, é para coarar. Por que coarar? Devia ser ensolarar, porque coaraci é sol em Guarani. Então, coarar é usar a raiz da palavra, que é o sol, é ensolarar. Nós temos uma dívida enorme também desses 150 anos das missões. Então, por quê? Porque tudo o que nós temos nasceu ali. Aonde começou a imprensa nos povos guaranis? Aonde se começou a trabalhar os metais? Aquele sino enorme, o padre Sepp, um padre austríaco, trouxe a técnica para cá. E, ao mesmo tempo, esse padre que ajudou a fundir os metais, ele foi dos meninos cantores de Viena. Era gente de altíssimo nível que vinha para cá. Esses professores que vieram para cá, vieram arquitetos como Giovanni Batista Primuri, que fez a catedral. Quer dizer, trouxe os projetos, acompanhou a construção. Durante dez anos, os índios construíram uma média de 100 a 200 índios, permanentemente trabalhando na obra. E lá não caiu nada, meus amigos. Não caiu uma pedra. O que falta naquele frontispício, o que falta foi tirado, arrancado, num período em que não se dava importância nenhuma para as missões. Eu fui para as missões com o Leonid, para ele fotografar, para acompanhá-lo. E tivemos uma comunicação tão estreita que ficamos amigos. Nós somos amigos agora. Nós somos o veículo de um determinado tipo de arte. Eu nasci com facilidade para escrever, desenvolvi esse talento. Então, a minha arte se manifesta pela palavra, principalmente escrita. O Leonid, pela câmera, pela fotografia. Qual é a palavra-chave numa cidade das missões? Num desses sete povos. Qual é a palavra-chave? Uma palavra-chave é Cotiguassu. E dizer morada grande significa a casa das viúvas e dos órfãos. Porque ninguém era abandonado naquele tipo de sociedade. Havia uma cooperativa central chamada Tupanbaé. Coisa de Deus. E esta cooperativa cuidava para que ninguém ficasse desprotegido. Há 200 anos atrás, não tinha um analfabeto nos sete povos das missões. Dos seis anos aos doze anos, o ensino era obrigatório e prioritário. E quem eram os professores? E quem eram os professores? Guaranis. Os padres cuidavam da parte religiosa. E se transformaram em artesãos, os guaranis, em artistas. Os exércitos espanhóis e portugueses, que nunca se uniam, eles brigavam entre eles, se uniram esta vez para destruir a República Guarani. Quando os alemães chegaram em 1824, a maior riqueza que existia no Rio Grande do Sul era o gado que os guaranis deixaram. Agora, vocês nem imaginam a quantidade de gado que eles deixaram. Dois milhões de cabeças de gado. Dois milhões. Eles encontraram a matéria-prima para a indústria principal deles, a indústria coreiro-calçadista. Começaram fazendo bota, sapato, arreio e tal, e desenvolveram para essa indústria que até aí está. Para nós respeitarmos a etnia dos índios, como também a dos negros, eu estou aqui com um outro livro meu, que é deste ano, Farol da Solidão, então eu peguei um personagem negro. Por quê? Porque nós temos que respeitar as nossas etnias todas. Por exemplo, no Mestiço de São Borja, eu peguei um personagem mestiço. Eu devia, eu fiz um primeiro livro sobre o João Cânio do Almirante Negro, que é no centenário da Revolta da Chibata, que me orgulho muito. E agora, o Farol da Solidão é um romance mais ficcional do que histórico, embora tenha sempre o pano de fundo da história. também para que não haja racismo, é preciso conhecer a etnia. Então, eu peguei um personagem que desde menino sonhou em ser desembargador. Isso é o que ele queria. Esse livro está sendo entendido, já está traduzido para o espanhol, deverá ter uma edição no Uruguai, talvez, se não, até o fim do ano, no começo do ano que vem. Eu tenho ligações com a editora da Banda Oriental de Montevideo, que também traduziu o Cepé. E lá, o Cepé já tem duas edições em espanhol. Botou a primeira e tem uma segunda. Que é um intercâmbio que a gente tem que fazer mais também. Em Paris, eu estive nos lugares dos feitos do Santos Dumont. Bagatelle, primeiro lugar dos balões. Jardin de Plantas, é o Jardim das Plantas. Esse espaço o Santos Dumont ocupou muitas vezes para trabalhar com os balões dele. Depois, no próprio Bois de Boulogne, que foi em Bagatelle, o voo do 14 Bias, existe um lugar chamado Saint-Clau, que é onde ele levantou o voo com o balão dirigível número 6, que foi o que ele contornou a Turra Eiffel e tinha que ir voltar em 30 minutos, lá tudo controlado, e que ele ganhou um prêmio, chamado prêmio Deutsche, que foi um prêmio que era dado para o primeiro aeronauta que conseguisse fazer esse feito, com seus próprios recursos. Meu pai tinha, evidentemente, uma biblioteca muito boa. E quando eu ia para lá, eu não levava livro, porque tinha tanto livro. Eu sei que eu estivesse terminando um, que a gente fica agarrado no livro e quer... Senão eu deixava na minha cabeceira e ia embora, e lá eu pego o do pai para ver o que ele tem. E eu, esta noite de sábado, vou lá, e remexendo, encontrei um livro do Santos Dumont, em francês. Mas como? Um livro de 1904, dois anos antes do voo do 14 Bias. Então, como? Como que ele escreve um livro e conta as suas façanhas? Dois anos antes do voo do 14 Bias. Então, ele já tinha feito muita coisa. E o que ele fez? Eu peguei o livro e li até o dia clareado. O galo cantando quando eu terminei de ler e fui dormir. Mas antes de dormir, eu fiz uma promessa para mim. Eu vou escrever a vida deste homem. Não é possível que só se fale no voo do 14 Bias. E ainda, infelizmente, tem brasileiro que diz essa bobagem de que os irmãos Wright teriam voado antes. O que não tem a menor prova. Menor prova. Em 1994, eu fui. Um livro meu foi escolhido pela Alemanha para representar o Brasil na feira de Frankfurt, que foi dedicado ao Brasil este ano. Já na chegada, eu passei uns dias em Paris e avisei os amigos meus, óbvio, vocês vão me ajudar, porque eu vou a Frankfurt, faço o meu trabalho lá, e vou ficar mais uma semana aqui para nós sairmos atrás do rastro do Santo Dumont. Fiz essa primeira pesquisa, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar. Fui para o lugar onde ele nasceu, a cidade de Santo Dumont, e consegui, no dia 12 de novembro de 1998, eu consegui lançar na Feira do Livro de Porto Alegre. Duas semanas depois do falecimento do meu pai. O meu pai nasceu no final de outubro, 27 de outubro. Mas o barão, o von Zeppelin, recebeu todos os planos que o Santo Dumont mandava publicar nas revistas técnicas. Tudo ele entregava, porque eu queria que o ser humano voasse. Então, ele nunca registrou nada no nome dele. Essa generosidade é fantástica. Foda o outro tipo de generosidade que ele tinha, quando ele ganhou o prêmio Dote, que é essa volta da torre, havia uma quantia generosa em dinheiro. Uma vez saiu uma coisa aqui no jornal, que essa história que eu tinha contado do dinheiro, isso era fantasia de romancista. E eu mandei para a pessoa que escreveu isso uma foto que tem no local de Penhores, que, como tudo em Paris, é um palácio. E lá tem na parede, em mármore, gravado um agradecimento ao Santo Dumont por ter feito essa doação, tirado aquele, pago tudo isso. O romance histórico não pode lesar a história. Pode escolher uma vertente, se tem mais de uma, mas ele não pode inventar. O que é inventado é fora da parte histórica. Quando o Santo Dumont voou em Bagateli, em que ele fez três voos, primeiro ele levantou alguns centímetros, depois ele levantou mais, depois ele voou a dois metros de altura. Bom, ele foi filmado, fotografado por tudo que pode imaginar, porque ele era marqueteiro, isso ele era. A imprensa adorava o Santo Dumont, porque ele avisava para todo mundo, olha, TV educativa, vão lá, que eu vou estar lá fazendo um teste. Então, é tudo fotografado, tudo documentado. Mas o voo do 14 mil está filmado. Não pode ninguém dizer que não houve. E os irmãos Wright não têm nada. Só tem uma foto, que um diz que tirou do outro, que foi considerada falsificada na época por laboratório independente. Os americanos sempre receberam muito bem o Santo Dumont. Em 1912, quando fizeram a primeira fábrica de aviões em Santo Luz, eles convidaram o Santo Dumont para ir lá, porque eles tinham aquela fábrica, porque ele liberou os planos do avião. E foi baseado no Demoiselle, no segundo avião dele, que essa fábrica foi feita. Aí veio a Segunda Guerra Mundial em 1914. Aí eles descobriram que o avião era uma arma. Então, eles ressuscitaram os irmãos Wright. Eu não escrevo para ganhar prêmio literário. Não. Tem prêmios literários aí que eu nunca me escrevi. Se o meu editor não me escreve, eu não me escrevi. Todo dia eu perguntei a ele, vem cá, e agora esse filhinho novo aí? Eu não... Por exemplo, o Jabotia, que eu nunca concorri ao Jabotia. Eu valorizo os prêmios. Quando eu recebi a medalha Santos Dumont, fui receber e tal, com parada militar. Meu pai era militar. Agora, eu, a última vez que tinha entrado num quartel antes disso, foi preso, porque eu escrevi o artigo contra o envio de tropas brasileiras na época para São Domingos, porque já era o caminho para mandar os brasileiros para o Vietnã. Escrever é um risco, não é? Tu tem que ter convicção, tu tem que ter certeza daquilo. Agora, se o personagem é histórico, ele tem que me conquistar. O Santos Dumont me conquistou. Eu tenho maior convicção. O almirante negro João Cândido é uma figura maravilhosa. Ele teve o Rio de Janeiro à mercê. Os dois, os ingleses, chamados pelo governo brasileiro, os ingleses estavam em Montevidéu e não se animaram a ouvir o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles mesmos tinham fabricado o São Paulo e o Minas Gerais, que em 1910 eram os maiores encoraçados do mundo. E eles tinham um, eles fabricaram dois para o Brasil, e tinham um que estava lá na Inglaterra. E eles não se animaram, porque os dois encoraçados pulverizavam os ingleses. E o que ele pediu? Só terminar o castigo físico. Só isso que ele pediu. 22 anos depois da Lei Áurea. Ah, 88 para 10 são 22 anos, amigo. E continuavam surrando contra a Constituição brasileira, que proibia qualquer castigo físico, e a Marinha continuava surrando. E aí mandam esses marinheiros para a Inglaterra para prepará-los para poder trabalhar nos navios. O João Cândido era timoneiro, amigo. Ele que segurava o timão do Minas Gerais. E não é uma coisa vergonhosa depois olhar a fé de ofício e dizer que era bêbado, que era maluco. Quem é que manda um bêbado maluco para a Inglaterra só porque ele liderou uma revolta legítima? Então tem que... Olha, as coisas são as seguintes. O João Cândido, as crianças negras do Brasil, precisam do João Cândido. Precisam, olha, está lá o herói negro. E é. E é. Porque ele poderia ter destruído o Rio de Janeiro, agora ele é famoso no mundo todo por um cara que destruía o Rio de Janeiro. Os canhões dele... Tinha canhão que atirava a um quilômetro de distância e o maior ia a 25 quilômetros. E o Rio de Janeiro tinha um milhão de habitantes. Não era uma cidadezinha. Já nessa época, em 1910. E todas as suas obras de arte. Então, quando a gente lê o que o Rui Barbosa escreveu, o que o Rui Barbosa diz do Almirante Negro, que é a imprensa da época que cunhou esse nome. Por que Almirante Negro? Porque ele... A única coisa que ele fez em cima do uniforme de marinheiro foi botar um lenço maragato. Porque o lenço vermelho, ele botou esse lenço. E passou aqueles dias todos ali, nenhum oficial a bordo. Então, ele teve a postura de Almirante. Outra. Quando fizeram a lei, deram anistia e concordaram em terminar com a chibata, ele devolveu os navios. E os oficiais que receberam, ele foi lá, está aqui o cofre. Está aqui registrado o dinheiro que está aqui. O senhor vai ver o que está dentro do cofre. Exatamente o dinheiro que estava. Não tiraram um centavo dos cofres. E botaram dois marinheiros de arma calada, sempre para cuidar, para não haver nenhum risco. Tudo cuidado, tudo. Não destruíram nada. Devolveram inteirinho. O que fizeram com essa gente? Ignoraram a lei da anistia, traíram tudo. E eles morreram, muitos deles. E esse, o João Cândido não morreu, porque de 18 que estavam dentro de uma masmorra, onde cabriam 4 ou 5, só dois não morreram. 16 morreram numa noite sufocados. Então, o João Cândido tem que ser conhecido. Próximo projeto é Santos Dumont mesmo. É um livro deste tipo. O Leonide já concordou em trabalhar de novo comigo. Nós queremos fotos de época do Santos Dumont. Por exemplo, o primeiro balão que ele voou foi o Brasil. É o único que tem nome. Era o menor balão do mundo. Balão redondo. Balão que o vento leva para onde quer. Mas ele provou que podia fazer um balão, porque, claro, quanto maior o balão, mais caro. E ele disse, não, vou fazer um balão para uma pessoa andar. Ele voou no dia 4 de julho de 1898 com esse balão e tem fotos do lugar. Eu quero ir com o Leonide para ele fotografar como é hoje. Então, é foto da época, quando foi tirado e de agora, em todos os principais feitos dele. Eu já tenho a tradução em francês e botar inglês e espanhol. Fazer quatro idiomas. O português, evidentemente, para nós. O espanhol, para a América Latina, que eu honro sempre. Eu sou um latino-americano convicto. E o francês, naturalmente, porque nos céus de Paris é tudo lá. E já temos uma belíssima tradução de francês. E o inglês, para os americanos estudarem melhor o assunto antes de opinar. Fora disso, eu também estou trabalhando num projeto de um romance. Que esse eu não posso falar ainda, mas eu não estou parado. Estou pesquisando. Já tenho alguma coisa pesquisada. E vai ser uma surpresa. Um tema bem diferente também. Mas com um pano de fundo histórico. Mas realmente não dá ainda para falar, porque é muito cedo. Mas prometo que quando puder, voltarei aqui. Então, vou dar essa prioridade. Então, vamos lá. O que é isso?